A ex-funcionária Maria Lúcia Ferreira trabalhou no Flamengo durante dois anos e cinco meses, segundo o depoimento que prestou no décimo distrito policial. Em 2013, endividado, o presidente do clube, Jankel Costa, pediu o nome de Lúcia, que trabalhava no setor administrativo, para assinar o contrato com a Eletrobras. Como não houve nenhum pagamento, mesmo depois da negociação, hoje a dívida chega a 14 mil reais, dinheiro que ela não possui. Como não chegou a um acordo com a diretoria do clube mais uma vez, a ex-funcionária entrou com uma representação contra o presidente do clube. Eu esperei que ele me procurasse, vai dizer, dona Lúcia, vamos ver o que tem lá, a gente vai pagando de pouco, a senhora pode pegar e traga os documentos para mim de pago. Nunca aconteceu? Não, nunca aconteceu. Quantas vezes eu esperei para ele me ligar, porque eu liguei várias vezes, para mim ele tinha meu telefone. Qual foi o último contato que a senhora teve com ele? Que eu falei com ele, na verdade, foi em fevereiro, que eu liguei para ele, mas depois eu tornei a ligar e ele não atendeu. Eu demorei muito para tomar essa iniciativa, mas é porque eu não durmo. Porque qualquer hora a Eletrobras vai acionar, e o que eu vou fazer? Se o depo está no meu nome? Eu não posso fazer nada, porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse 14 mil reais, eu ia dar de entrada em uma casinha aqui nos arredores para mim. Agora, após juntar outras provas ao caso, o delegado ouvirá outras testemunhas. E na próxima semana, deve ouvir o acusado, o presidente do Flamengo, Jankel Costa. Eu já tinha recebido um despacho com um pedido de abertura de inquérito policial do Ministério Público, e vou baixar a portaria de instaurar o inquérito policial por estelionato. A princípio, eu vou retificar o depoimento dela, ouvir testemunhas, e depois chamar essa pessoa envolvida. É comum aqui na delegacia, o senhor ouvir casos como esse, de pessoas que confiam nas outras e emprestam seus nomes? Com certeza, principalmente nas pessoas dos avalistas, em lojas, eles compram, levam a pessoa, e essa pessoa não paga, e eles terminam assumindo o débito, ou então deixando por conta da loja, e o nome deles vão para o SPC, ou Serasa, no caso.